Olá, gente! Como vão? Tenho feito todas as atividades? Que bom! Espero que sim! Espero que até agora o conteúdo que nós temos ministrado tenha sido suficiente para vocês realizarem as atividades. E mais uma vez, repetimos, precisando de qualquer auxílio, por favor, não deixe de nos procurar. Bom, chegamos à nossa terceira unidade. Nessa terceira unidade, nosso objetivo geral é apresentar ao dissente adicente o papel do vocabulário e estratégias específicas de aprendizagem na língua estrangeira. E quais são os nossos objetivos específicos? Identificar palavras cognatas e os falsos cognatos, ou seja, aquelas palavras que parecem com o português, mas que têm outro significado. Inclusive, a gente, ali no material do Mudo, a gente traz ali uma série de exemplos de falsos cognatos, que é importante que a gente reconheça, aprenda, que são os principais na língua inglesa. Bom, então, qual o nosso outro objetivo específico? Ignorar palavras desconhecidas, não importantes para a compreensão e esforçar-se por compreender as palavras-chave, porque muitas vezes o inglês, como eu acredito que vocês já devem ter percebido, a gente não precisa ficar traduzindo sempre ao pé da letra, né? Então, é importante que vocês também consigam ignorar certas palavras, porque a interpretação, às vezes, não depende de uma outra palavra, né? Depende, então, do contexto geral ali que a gente está vendo, né? Então, para isso que foi importante, como a gente viu ali, as técnicas de scanning e skin, né? Para poder conseguir fazer essa leitura mais geral. Então, fazer o uso da inferência lecical, dedução do significado pelo contexto, né? Como estratégia de leitura, conhecer os afixos, prefixos ou sufixos de um vocabulário e utilizar o dicionário como recurso para verificar o significado de palavras. Chega um momento que talvez vocês precisem realmente consultar o dicionário, mas utilizá-lo de uma maneira mais saudável, tá certo? Então, vamos para a nossa aula de hoje? Vamos dar início, então, à nossa videoaula de hoje? Estratégias específicas de vocabulário. Então, nessa unidade 3, qual que é o nosso objetivo? Apresentar para vocês o papel do vocabulário e as estratégias específicas de aprendizagem na língua estrangeira. Só queria lembrar a vocês que tanto eu quanto o Felipe estamos disponíveis para tirar dúvidas. Se vocês quiserem marcar um horário, se vocês quiserem mandar mensagem pelo e-mail ou via plataforma, fiquem à vontade, mas não deixem de fazer as atividades. Então, vamos trabalhar primeiramente com os cognatos. Primeiramente, faça um exercício mental rápido e traduza as seguintes palavras da língua inglesa para o português. Então, vamos lá. Hospital, diet, portable, que quer dizer hospital, dieta e portátil. Como vocês viram, os cognatos, eles são palavras, podem ser palavras idênticas ou muito parecidas ao que a gente tem em língua portuguesa. Nós vamos falar um pouco disso mais adiante. Então, os cognatos são palavras da língua estrangeira que têm a mesma raiz que a língua materna do falante e leitor. No caso do inglês e do português, essas palavras têm procedência grega ou latina e são bastante parecidas. Isso tanto na forma como no significado. Então, os cognatos, eles podem ser divididos da seguinte forma. Idênticos. Hospital, bar, animal, radio, social, popular, crime. Com uma escrita idêntica, então, à que fazemos na língua portuguesa. Ou então, bastante parecidos. Plant, fracture, diet, impact, preserve, ramp. Ou vagamente parecidos. Portable, pressure, sensitivity, possible, interesting. Agora vejamos os seguintes exemplos. Custom, fabric, diversion. Então, diferentemente dos exemplos anteriores, essas palavras inglesas são muito diferentes das equivalentes na língua portuguesa. Então, essas palavras querem significar, respectivamente, fantasia, tecido e desvio. Então, estamos diante dos ditos falsos cognatos. Bom, então, os falsos cognatos são palavras que, aparentemente, levam-nos a pensar em uma falsa tradução. Por isso que devemos ter muito cuidado. E, na nossa plataforma, a gente traz uma série, uma lista com uma série de falsos cognatos que vocês podem estudar. Então, é importante que se observe a adequação do seu significado no texto. Então, por exemplo, actually. Actually quer dizer, na verdade, ou o fato é que, ou então outras variações de tradução. Que é diferente, que é uma tradução completamente diferente do que a gente imaginaria que fosse a tradução atualmente. Que, na verdade, atualmente, a sua tradução em inglês é nowadays ou today. Estratégias que a gente usa para que o próprio contexto, a própria forma como o texto aparece, pode nos ajudar também com a tradução. E uma dessas coisas é a inferência lecical, que nós vamos falar agora. Então, a inferência lecical, ou dedução, é uma forma de entender o significado da palavra desconhecida por meio do contexto. Então, observar o contexto e ativar o seu conhecimento sobre o assunto possibilitarão que você construa mais facilmente o sentido do texto. Porque a inferência lecical é uma operação mental que desenvolve o raciocínio e aumenta consideravelmente o seu vocabulário. E aí, uma questão que a gente precisa colocar e que faz muita diferença é essa localização das palavras-chave, que muitas vezes aparece repetidas vezes em um texto. Ou há também a ocorrência de sinônimos. Então, quando aparecem essas palavras-chave em grande recorrência, isso facilita muito o processo de tradução também, dessa tradução instrumental que a gente precisa fazer nos textos de língua inglesa. Então, você, leitor, deverá saber o significado dessas palavras, porque com isso é importante para a compreensão geral do texto. E aí, se você não conseguir deduzir o seu significado, aí sim você deve recorrer ao dicionário ou os tradutores que a gente tem aí na internet e verificar o que significa para, então, reiniciar a leitura e usar outras estratégias conjuntamente a fim de entender esse texto. Então, o que a gente percebe aqui, olhando o que a gente estava falando primeiro das palavras-chave? Então, a gente tem aqui COVID-19, positive, que é um cognato, que é teste, que é também um cognato, então, testou positivo para COVID e que ele está vacinado. Então, aqui, full, que é uma palavra que a gente costuma ouvir muito, Então, ele está vacinado, completamente vacinado e, mesmo assim, ele foi acometido pela doença, pela COVID. Então, o próprio contexto que a gente vive ou que a gente está lendo alguma coisa, isso é um fator que nos ajuda também a traduzir. E aqui no nosso caso específico também, a questão das palavras-chave. Mas, quando essas palavras aparecem mais vezes, mais de uma vez, então, testou positivo, positivo, COVID, então, tudo isso nos ajuda, então, a fazer a tradução desse texto. A gente vai falar agora um pouco sobre a morfologia do vocabulário. Então, nessas novas palavras, novas palavras podem ser formadas acrescentando-se afixos, ou seja, prefixos e sufixos à raiz ou ao radical. Então, quando a gente estuda também a morfologia das palavras, isso facilita o processo ali de entendimento e de tradução. Porque, a partir de um radical, nesse caso nosso, a gente está no exemplo do developed, usando os sufixos e os prefixos, você forma ali uma outra palavra ali, um developed subdesenvolvido. Então, que isso, que essa morfologia, essa construção, então, ela é interessante para nos ajudar também a identificar e a traduzir as palavras que são colocadas ali dentro de um contexto. Aqui, a gente traz outros tantos exemplos, inclusive, esses slides, eles estão no nosso ambiente virtual e que, a partir deles, vocês podem fazer os estudos e ver o que se forma com o verbo to informe. E, a partir dele, a gente cria um adjetivo, a gente cria um substantivo, outro adjetivo, um adverbio e assim por diante. Ou seja, diferentes palavras a partir de um único radical. Bom, aqui nós trazemos outros exemplos da morfologia do vocabulário. Agora, falando um pouquinho sobre o uso do dicionário. As estratégias de leitura que estudamos anteriormente são um ponto de partida para chegarmos à fase de leitura detalhada, em que as palavras mais frequentes, relevantes e que impedem a compreensão do texto devem ser selecionadas para consulta ao dicionário. A consulta irrestrita ao dicionário fará com que você invista um enorme esforço na tradução de palavras que podem não ser importantes ou frequentes, das quais você provavelmente não se lembrará por muito tempo. Então, assim, não adianta pegar um dicionário e tentar traduzir palavra por palavra. Até porque, como a gente viu no exemplo anterior, daquela notícia do Instagram, da CNN, nem sempre a gente precisa saber o significado de todas as palavras para entender o que a notícia está nos dizendo. Então, não adianta tentar usar o dicionário na tentativa de traduzir palavra por palavra. E, ao mesmo tempo também, apesar de que, como a gente já comentou, que os tradutores da internet estão cada vez mais desenvolvidos, com a tradução mais fiel, também não podemos confiar nos tradutores que a gente tem na internet, porque a gente sabe muito bem que ainda há alguns erros, algumas coisas que podem interferir. E fora que também, vocês com o curso de inglês instrumental, ou eu recomendo o curso normal de inglês, vocês vão aprendendo, é preciso vocês fazerem o curso como esse, para vocês terem uma proximidade maior com a língua e não ficar muito dependente desses instrumentos aí para a leitura. Até porque, muitas vezes, vocês vão ter que fazer leituras rápidas, como, por exemplo, um levantamento bibliográfico em outra língua, para um usuário, para um pesquisador de bibliotecas. Então, vocês precisam de ter essa noção para que vocês consigam fazer esse tipo de trabalho. E aqui nos nossos slides também, a gente traz uma série de sugestões de leitura, algumas a gente consegue, inclusive, localizar pela internet, e que vocês podem acessar, então, a partir do nosso ambiente virtual. E, por fim, trazemos, então, as referências bibliográficas utilizadas no livro, que está lá no ambiente virtual, que deu origem a esses slides, e que vocês também podem consultar algumas coisas, também a gente tem pela internet, e que vocês também possam consultar. Muito obrigada a todos e a todas, e até a próxima videoaula. Tchau, tchau. Tchau. Música